Qual é a postura para esse momento do food service? É hora de ser cauteloso ou é hora de ser arrojado? O que esperar desse mercado para os próximos tempos? Eu sou Sérgio Molinari e esse é o meu canal no YouTube. Os vídeos em que a gente fala sobre cenários e perspectivas do food service normalmente estão entre os vídeos mais apreciados ou mais esperados aqui no canal. Normalmente porque a gente tenta contribuir com o pensamento, com o direcionamento das estratégias e com a ênfase nas ações e etc. Esse é um vídeo desses e eu já queria deixar o convite para você para assistir lá no nosso playlist no canal sobre vídeos com cenários e perspectivas entender um pouco do histórico, dessa trajetória do mercado ao longo dos últimos tempos. Então assista lá. E já fica um pedido, assista esse vídeo aqui até o final porque a gente vai procurar construir junto com você a lógica que embasa o que a gente vai contar sobre as perspectivas para 2021 e já colocando um pé nas primeiras visões para 2022. Bom, mas para falar sobre as perspectivas vale a pena um flashback rápido lembrando o que foi o 2020 e até o momento atual, aí meados de 2021. Ano passado a gente teve aproximadamente 24% de queda no food service brasileiro a maior queda de todos os tempos disparado, muito embasado, muito justificado pelos impactos da pandemia na economia e no emprego de uma forma geral, onde a gente teve uma queda de PIB no Brasil de 4,1%, onde a gente chegou a ter uma redução de 94 para até 82 milhões de brasileiros pessoas ocupados, ou seja, perdemos 12 milhões de pessoas ocupadas e além disso uma série de impactos no mercado específico de food service como limitações de operação, restrições de horário de funcionamento, de ocupação e uma queda muito significativa e justificada do ponto de vista de confiança do consumidor, do ponto de vista de segurança do consumidor. Tudo isso levou a gente para essa tremenda queda e uma queda que ainda se espalhou por uma parte de 2021, aí até os meses de março e abril, quando a gente ainda teve períodos muito, muito duros de volume, de tráfego, de receita dos estabelecimentos. Esse é o pano de fundo a partir de onde a gente vem agora para falar das perspectivas. Então, quais são as variáveis fundamentais com as quais a gente parte para falar dessa construção das perspectivas de 2021 e 2022? A gente tinha um PIB que em abril era esperado crescer 3 a 3,5% nesse ano, o nível de ocupação da população que deveria chegar ao final de 2021 perto de 90 milhões de pessoas e uma série de outras variáveis que eram ligadas muito à expectativa do que a pandemia ia trazer ou como ela ia evoluir. O que a gente vê ao longo desses últimos dois, três meses é uma melhoria nessas expectativas. Se a gente olhar o relatório Focus do Banco Central desses dias, se a gente olhar as principais consultorias econômicas, os principais bancos, já é meio unânime afirmar que o crescimento do PIB vai passar de 5% nesse ano. Já está nesse ritmo. A gente já consegue identificar que o PIB, a atividade econômica evoluindo nesse patamar e a indústria, por exemplo, avançando no ritmo que vem avançando, o nível de emprego pode até ser um pouco melhor, o nível de ocupação pode ser um pouco melhor do que esses 90 milhões de brasileiros ocupados. Então, a gente começa a enxergar um cenário bem positivo em relação à recuperação do food service. Mas aí cabe trazer uma outra variável, que é uma variável tão importante quanto essas todas, que influenciam diretamente o nosso negócio, que é o grau de imunização da população. E por que a gente está falando, colocando tanta ênfase no tema de imunização? Porque tem uma relação de causa e efeito que é muito importante relacionada a esse tema, que é assim. Imunização em alta significa menos vítimas, significa alívio do sistema de saúde. A combinação de menos vítimas, menos pressão no sistema de saúde, significa menos limitações de operação e significa aumento significativo dos índices de confiança e de segurança do consumidor. Essa relação de causa e efeito empurra diretamente para crescimento consistente do mercado. Analisando as curvas de alguns países que estão na frente da gente em relação à imunização da Covid e analisando o que está acontecendo com o mercado de food service nesses países, a gente conclui mais ou menos o seguinte. Quando a gente passa de 25% a 30% da população totalmente imunizada, ou seja, que já tomaram primeira e segunda doses, ou que já tomaram doses únicas da vacina, o que a gente percebe é que esses mercados não só decolam do ponto de vista de movimento no food service, mas decolam de uma forma consistente, mais robusta, mais segura, de que não deve sofrer um outro baque, um outro recuo na forma de uma segunda, terceira, quarta onda de infecção. E isso posto, a gente parte para ver qual é o cenário disso no Brasil e poder com isso fechar toda a análise. Fazer um paralelo com o mercado americano. Nesse exato momento, e a gente está falando aqui, nesse momento, na virada de julho para agosto de 2021, os Estados Unidos, o maior mercado, o mais complexo do mundo em food service, já passa de 50, perto de 55% da população vacinada com primeira dose e já está beirando 50% da população vacinada com as duas doses. Metade da população total dos Estados Unidos já imunizada. O que isso reflete em termos de movimento do food service americano? Reflete numa situação em que a gente tem hoje já o terceiro mês consecutivo de mercado de food service acima do que era o mercado pré-pandemia. Então, essa recuperação vem numa tocada bastante forte. Está certo, eu não vou comentar muito, não dá para entrar muito na questão de, ah, são mercados diferentes, são países diferentes, mas a trajetória e essa relação entre food service e imunização é muito forte por lá. Onde nós estamos hoje aqui? Perto de 50% da população brasileira tomou a primeira dose, mas a gente ainda não passou de 18, 19% da população imunizada. E é isso que vai acontecer, é esse principal movimento que a gente vai observar nos meses de agosto até setembro, quando a gente vai superar 25%, talvez chegar próximo de 30% da população imunizada, e aí sim a gente vai poder identificar o quê? Um forte e robusto e consistente impacto de recuperação no food service brasileiro. Essa é a expectativa que a gente tem, que vai impactar diretamente quando? No grande trimestre do ano, que muito provavelmente vai ser o trimestre de outubro, novembro e dezembro. Pegando todas essas variáveis, né, nível de atividade econômica por um lado, grau de recuperação do emprego do outro lado, avanço da vacinação e etc., o que que isso produz em 2021? Isso produz um ano em que a gente vai ter aproximadamente, ou a partir de, 18% de crescimento nominal em relação ao ano passado. Esse crescimento nominal significa mais ou menos 11% ou mais de crescimento real. É uma bela taxa. Agora, é uma bela taxa em cima de um ano que caiu muito. É um pedaço da recuperação que a gente ainda espera para os próximos anos. Mas já é recuperação. E já é um último trimestre, um quarto trimestre do ano em que a gente pode esperar, sim, bastante movimento, que a gente pode esperar até alguns problemas derivados desse movimento, como a questão de abastecimento do mercado, como obter mão de obra qualificada para ter nos estabelecimentos. E, obviamente, ter que lidar com a fragilidade que uma boa parte dos estabelecimentos, uma boa parte dos canais de abastecimento, acabou tendo, por força, de um ano e meio de perrengue, um ano e meio de impactos muito severos da pandemia. Mas esse é o 2021. Mas seria legal a gente colocar já um pé no 2022. Por que falar disso agora, mesmo a gente ainda não tendo tanto embasamento concreto, especialmente por força de vacinação? Porque muitas das decisões que os empresários têm que tomar nesse momento, ele não pode tomar olhando especificamente só para dois, três, quatro meses de recuperação mais efetiva nesse ano. Ele tem que enxergar o seguinte, isso tem sustentação para 2022? Eu posso apostar de uma forma que eu não vou ter um retrocesso, eu vou ter que lidar com todas aquelas dificuldades novamente em 2022? Então, vamos falar de 2022. O que a gente tem como cenário provável para o ano que vem? Um PIB que deve crescer de 2,3% a 2,5%. Essas são as expectativas também médias da grande parte dos formadores de opinião na economia do Brasil. A gente deve ter, em 2022, aí sim já um impacto muito maior de recuperação de emprego no Brasil. Então, se esse ano a gente ainda deve terminar o ano na casa de uns 14% de desemprego, já se fala, de uma forma bem corrente, que a gente fecha o ano que vem, 2022, com desemprego numa casa de 12%, entre 12% e 12,5%. Então, mesmo o PIB não disparando no ano que vem, mas tendo emprego já em recuperação significativa, e com a população aí sim com um grau de imunização bastante alto, muito provavelmente a gente vai lidar com a quase que extinção das restrições e limitações de funcionamento, e aí a gente vem novamente para um bom ano de recuperação, um bom ano de crescimento do food service. A gente estima, nesse momento, com as variáveis que a gente tem, a gente estima um 2022 com um crescimento nominal de 15%, que significa mais de 10% de crescimento real. Esses são os números com os quais a gente trabalha, nesse momento, falando de 2022. Se eu somar o que a gente está falando de 2021 e de 2022, onde é que a gente vai terminar o ano que vem? A gente vai terminar ainda 10% abaixo do que foi o mercado de 2019. A gente vai terminar ainda com o food service representando 30% de todo o mercado interno de alimentação, sendo que em 2019 a participação do food service era de 33% no mercado interno de alimentação. Dependendo de como a gente queira olhar, isso pode ser uma boa notícia ou uma má notícia. Na minha opinião, isso significa uma boa notícia. Significa que a gente ainda tem, para os anos seguintes, pelo menos 10% de recuperação para esse mercado, uma recuperação meio represada, que vai ter que acontecer, muito, provavelmente, vai acontecer. E a gente ainda tem um espaço importante para que a alimentação fora do lar volte a significar o que já significou nesse mercado. Então, a tendência para os próximos tempos, 2021, esses últimos meses de 2021, o 2022, e ainda sem falar de números, mas o 2023 e 2024, a gente está falando de um ciclo de recuperação bastante consistente, bastante provável. é com esse quadro que a gente fecha essa previsão do que vem pela frente. Vamos junto nessa!